Falou rapaziada, aqui quem fala é Emerson Braza, beleza? Queria mandar um grande abraço aí pra toda a comunidade aí do Peri Sambar aí Mandar um abraço pro grande Diego, Lucão SP, beleza? E o Andrezinho da Cuica também, beleza? Toda rapaziada que faz aquele samba de responsa aí no Peri aí, beleza? E mandar um salve pra vocês aí, pra toda rapaziada que curte aí a minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Quem quiser comprar esse cavaquinho aqui também, beleza? Está à venda na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp, contatos imediatos comigo é 947282488 Valeu rapaziada, todos vocês aí que fazem aquele samba de responsa, aquele samba de raiz aí, beleza? Sim, é o cacique de ramos Valeu rapaziada, valeu, valeu E aí